Oi, meu nome é Tegrego Wall e essas são as minhas perguntas. Qual o seu nome? Luiz Hermano. O que você faz? Eu sou artista. Quem é você? Olha, eu estou sempre aprendendo, querendo me formar, sonhando e tentando realizar. Luta livre é dramaturgia? Depende do canal. Qual é a coisa mais importante de todas? A memória, a imaginação, os prazeres da vida, comer, se relacionar e sonhar. Muito obrigado, prazer, Cláudio. Essa é a melhor resposta. Artista, pronto, é isso. Não dá pra dizer que não. Tchau. Tchau. Tchau.